Olha só a rampa, galera Pega a visão, vídeo novo se iniciando Tamo indo a pé Na quebrada 11 horas da noite E os moleque tá indo Em direção A Hotlet Ventura Trombamos ele no McDonald's E ele falou que vai dar uns tênis pros meninos Os meninos que Gastam tênis pra caralho Não sei como esses moleques gastam tênis Então, tem Tcholas ganhando tênis Tem, todo mundo Na quebrada tem nós, que delícia Tamo aqui na Hotlet Ventura Só comer no McDonald's lá O cara deu um trampo lá Deram prejuízo pra nós Então os moleque vieram aí Eles podem escolher um tênis aí Caraca, mano A galera do nosso canal foi aí, representou? Bastante gente É isso aí, filhos Retribuindo aí, mano Vou deixar o Instagram O WhatsApp também aí da galera Se vocês quiserem ver tênis aí Vou deixar o Instagram pra vocês acompanharem Tem roupa, tem camisa Manda camisa por correio também? Manda aí Agora também, mano Quem vier através do Toguro Agora que a gente tem o site Vai ter 10% de desconto Com o cupom Toguro Lá no nosso site Joga um pouco de pausão lá Nossa, cupom Toguro aí E vamos ver aí Rapaziada, bolsinha Terão Escondiu aí, já, Vitor? Já Ó Ficou Ficou De boa? Não aperta os dedos Ficou 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 Acabou as horas Manda pra ter um rolê, né? É É A camisa, Féus, normal Top Ficou 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 E aí, Péu, mostra pra galera aí Pra galera ver qual tênis vocês pegaram aí Estava chorando no vídeo anterior Por causa que não tinha tênis aí Estava chorando não Só falei É, velho Ui, tá maluco Mostra aí pra galera, Péu Vai aí, aí, de pena É Adidas? Uhum Pesado Pesado Pena que é branco, né, Péu Vai sujar rapidão, né? Vai só limpando E a preguiça de limpar? Isso Aí sim, Péu Olha lá Cadê o seu? É Como se diz aí Pra galera Obrigado Pelo quê? Por tudo ou não Agradece aí, rapaziada Da Outlete Ventura aí Obrigado Obrigado, Gustavo Gustavo Rapaziada, queria deixar um agrado aí Pra galera da Outlete Ventura, né? Chegou junto Patrocina o time da Quebrada Jardim Verônia, né? Time aí, de quantos anos? Tradição dos Cinquenta e seis anos aí Também moro no Verônia, né? Quero mandar uma rapaziada Do Jardim Verônia aí Abraço Sede ali na Quebrada E vou deixar o WhatsApp aí Instagram Tem site agora também? Tem site www.atleteventura.com.br 10% de desconto Para os clientes que vieram Até a vez Já vai escrever lá Toguro de cupom Chegando em casa Com esse vídeo aqui, mano Tá um vídeo por dia Acelerando E eu vou levar aquela camisa ali, pai Pode parar? Pega ali, Beto Tô na ideia Tá aí, ó Aí, pai, ó Killer Clown Harmonic Sanchez Isso aí me acusa, pai De frio É nóis, mano Satisfação total aí com a galera Mano, esse carro bebe mais Ó, gravei o vídeo passado Enchendo o tanque Tamo aí enchendo o tanque De novo, mano 140 pau Trumbeu os maloca aí, ó Aí, pega aí o golzinho, pai Pegou recente o bagulho? Ah, levei recente Faz três meses que eu peguei Caralho, pegou do jeito que tá aí mesmo Rodinha, pai Pai, toma cuidado Vox Golzinho, a galera gosta de Cresce o olho, pai É nóis, cara É satisfação Bora que quebrada aí Eu sou aqui do Itaim Paulista Ah, pertinho aqui, pai Tá perdido aí, Cobrisa? Cara, eu trapa aqui, ó Ah, isso mesmo Saiu Agora, noite? Aí, rapaziada Feriadão Feriadão prolongado Mano trabalhando É isso aí, ó Não toque no meu carro É isso mesmo Tamo junto aí Satisfação A boleta Mano Pedagiozinho pra praia Tô indo pra praia Nem sei se eu falei isso No vídeo anterior, mano 26 conto Pai, ô bagulho caro, véi Tô indo pra praia Tamo aí no Pirituba Tamo lá na casa do Ciro, né Acho que até comentei Não sei Não sei se eu gravei isso Tamo aqui Nós tem sem parar, né Pô, saco Os caras vão me parar, véi A polícia rodoviária Pessoal, tô gravando bem Eles me parou O que você tá gravando, né Então tô me sentindo Pirituba, né Tamo de noite aí Teoricamente Tá um trânsitozinho, véi Quero ver pra subir Como é que você vai pegar trânsito Meu carro bebe mais que bebum Imagina ficar na estrada Pô, acabou o gasolina Por causa do trânsito Mas não, vai dar Abastecer antes de descer, né Vamos ver a hora pra subir, né Subir que eu digo que é baixada, né Baixada Santista Ele deve estar no alto É, no Jambore Alto Então, tamo descendo Trombose Brota que tá lá na praia Atleta Rude, né E o Ciro Parceiro nosso Bateu, 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 bateu Começou o crucharia O que é esse? Tá perdido aí, pô? Eu tenho certeza Que você vai aguentar esse carro Tá perdido aí, pai? Beleza É Pai, esse é o que for, né O vovô tá sempre Agora eu quero saber O que que você anda Prontando em Dubai Pra comprar uma casa aqui Desse jeito, pai O que que você tá prontando? Então eu sou pro Chibir Anda de novo, então Pro Chibir Não, pai Não, ele é filho Do rei de Cabo Verde É, pai Eu tô achando Que a mulher é rica, pai Tá se vendendo, né Não, a mulher não é rica, não Ele tá bancando o Jagão Eu sou rico Eu sou rico Ele quer ir na parada no domingo Domingão? Ele vai sacar a camisa na parada Pra ajudar a vender, hein Vai vender? Vai vender picolé? Já não tá vendendo aqui dentro Tá querendo o Angulano A história do Angulano Tá igual, velho O Alex corredor pra treino Vai tomar? Não, não pode, meu Não pode, meu Não pode, meu Agora que eu descobri o nó Tem que tomar, pai É bruxaria? Não, eu sou um mágico Não é bruxaria, então? Quero ver se você tomando Vai lá, é bom Eu que a minha energia Se for beber aí Eu andei três horas Trânsito pra ver Se você tomando Se você treina Vamos batizar Já me vendeu Já me vendeu Bateu, bateu, bateu É ok, não, amor Não bateu nada Calma Você tá fodido Hoje eu não dormi Ele botou o bloco E me cano esforçado Depois que ele tomou Depois que ele tomou Esse veneiro Se eu não dormi Vou tomar Vou tomar Pra fazer um brinde aí Pra os caras O que foi, meu Depois você tirou o pé O Ed está aqui A bomba Quando você ir Ah, mas você tirou o pé Quem se ferra aqui? Tem que cuidar da mulher Olha aí, olha aí Dois dias sem dormir Take two Tuchote falou que não tá dando nada Tá bom Daqui uma hora nós falamos Meu, vai voltar Formigando Bateu Bateu O tiozinho tomou No pré-treiro Depois de ver O vovô Depois de ver Vovô Não, põe mais um pouquinho Chorinha Põe esse chorinho Aí, olha o chorinho Olha aí, vovô 1.50 eu fui de pre-workout Vai Vai subir a pipa Vai subir Eu vou ficar Subindo Isso Eu trouxe um negócio Pra você aí Adivinha o que eu trouxe Uma pipa Já empinou pipa já? Uma pipa Esse cara vai me dar pipa No domingo Que empinar Vem empinar pipa Já empinou pipa Já empinou pipa Será que ele já empinou pipa? Nada Nem sabe o que é Você não sabe o que é pipa? É A pipa Pipa é Ah Ah, papai Você trouxe a pipa? Trouxe, óbvio Ah, você é coisa de miúdo de 10 anos Miúdo? Miúdo e criança Imagina os caras, os pivetinhos aqui Perdendo pipa e vindo tomar seu pipa, papai Ok, tá bom Aqui os caras vêm na... Vamos ver, vamos ver Vamos ver Não dá, pô Tá falando com o fantasma Vem mais pra cá, pai Mas bateu o pré-treino, hein? Bateu, bateu, bateu 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 Porra, Rafael Não achamos nenhuma academia aberta em Peruíbe, mano Porque a galera... Isso eu fico fudido, velho Bar tá aberto, né? Isso é garantido E faz de pre-workout Agora é Meia hora que a gente tomou pré-treino A brisa já tá indo embora A brisa que nem... Vai ter que tomar outra dose Bateu, pai? Ô, tá formigando tudo E o seu, Ciro? Chegou... Nada, cara Nada, né, velho? E Sabine? Diz a lenda que ninguém vai dormir hoje, hein? É Hoje, hoje, hoje Eu sou eu Quem que você endrogou aí? Eu preguei todo mundo do carro aí Tá drogado A mulher foi até pra frente O que que deu? Ia cuspir pra cima Mas não deu Mas que eu tô com as pernas todas suando aqui Eu tô Tô, rapaz Não tem academia aberta aqui, velho Treinar na praia Tá bem, cu Achamos uma academia aberta aqui, galera Academia de quem aqui, pai? Do Mohai? Marcos Mohai Seis vezes campeão brasileiro Parceiro seu Ou ele vai sair nós no tapa? Já viu aquele CD filme lá? Não, não conheço ele Parceiro nós Isso aí Vamos ver se ele tá aí pra liberar nós aí, né? Academia do Mohai Strong Gen Tá aí, pai? Vamos morrer ali, velho Libera pra nós aí, vô Vamos morrer, velho Dando aula ali Andamos Andamos, andamos, andamos Andamos, olha onde nós se encontra a academia, pai Fecha que horas hoje aí pra nós? Uma da manhã Uma hora da manhã Peruíbe Na mão do cara nem cabe no mouse, pai Será que... Strong Gen Strong Gen Academia Ele foi pro dedo aqui e fodeu, né? É Maior... É isso, velho Tomei da mão Bateu, 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 bateu Bateu, né, pai? Encontrei uma pessoa que tem o mesmo gosto que eu Esse tênizinho é foda, hein, pai? Quantos anos você tem ele? Deve ter uns oito E cura pra caralho, duro Novo Novinha, rapaz Eu tenho um desse, é o primeiro Waze que saiu, pai Primeiro que eu tinha condição também de comprar Na época era 400 conto Mas é a cor mais foda que eu tenho lá em casa também O Rude também tá no Rutei, né, pai? 200 dólares, né? Vai, pai, aqui, ó Sirão, treinador aí do Rude, treinador do Alex Mano, foda o cara passando treino Será que vai ser o nosso coach aí, fã? Coach de treino, né, de personal Fazendo isometria agora Vai fazer ombro também? Você vai fazer ombro também? Sim Realmente? A mesma coisa Você gostou do workout? Talvez Talvez? Não, 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 tira 10, tira 10, tira 10 Caramba, pai Casal que treina junto, cresce junto, pai Levanta pra ela aí Esposa do Rude aí, pai? Ó, o Rudezão, parceiro nosso aí Da Angola, né, pai? Tchau, pai, tchau Tem que ser 2, 2, mais 2 quilos Quer dizer, Rudezão, que faz quanto tempo que você não toma as paradas? Já faz um mês, né? Como que isso? Tamo aí, tô natural, natural Como, dá uma dica pra galera manter o shape natural aí Ó, o sentido é, controlar a comida, fechar a boca pra não ficar bolachudo, pra não ficar com barriga de saco de batata, né? Tipo a minha, né? O segredo é, continuar a manter uma dieta mais limpa e pronto Ricardo, você tá fazendo? Vou fazer meia hora, 40 minutos por dia Dá pra sacar e sacar a camisa? Dá quase Epa, barriga de tanquinho Cadê? Tem? Dá pra tirar? Não sei se, um mês sem tomar nada Deixa ganhar mais um pump aí, já metemos aí Galera, natural um mês e pelo contrário, você ganhou massa, não foi? Ganhei massa muscular Um cadágua aqui, ali, um cadágua de gordura, mas tá no ponto ainda Mas dá pra ir pro, dá pra meter no forno, né? Dá pra ir pro, dá pra ir pro, dá pra ir pro barriga Dá pra ir pro barriga É, só meter um limão, só meter um limão já era Já era Vai, vai Tira Pesou, hein? Pesou, hein? Pesou, hein? Pesou, pesou Cuidado com o ponto Tira Vai, mano, você quer que morri, né? Vamos embora Vai, Ruth Tá bom Pesou, cara, vocês treinam aqui fadiga em qualquer um, velho Tira, 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 tira Tá achando que tá em Dubai, pai? Aqui é ferro, aqui, ó Entendeu, Ciro? Tô Mas aqui é ferro antigo, velho Sai com a roupa suja Sai com a roupa suja, hein? Academia do Mohai É ferro ou não é aí, pai? Os caras tá acostumados a treinar em Dubai, fala que aqui é ferro Fala pros caras Aqui é maciço o bagulho É maciço, treina lá em Dubai, academia de playboy Fala lá Pega a bolsinha aqui, ó Dá um passeio, fala Porra, cara A bolsinha É ferro puro, pai Treino diferente aí É sério? É sério? É sériozinho? Não, não passar de doze É o mesmo passo, não passar de doze É, porque a gente vai saturar aqui, só o pé Não, não, não tem o quê? Frontal, ninguém tira Frontal e vento Esmagando aqui o anterior Vira, isso, máximo que o senhor Fecha mais Fecha mais Aí Aí Fecha, fecha Bora, 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 bora Seis 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 Fecha, 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 fecha Um Nove Fecha, fecha Um Um Tá mais vai Saturou com esse pezinho aí, pai Vem com o pezinho aqui Vem Vem que eu vou tomar conta de você Caralho, pré-treino Seu olho tá aparecendo de você Eu sou droga, velho Bateu agora? Já sou drogado desde que nasci, bora Você começou a usar o armônio por quantos anos, pai? Olha, eu ajudei, então Quantos anos você começou a tomar bomba? Desde que nasci Minha mãe Minha mãe deu a fortuna, né? A genética A genética é maravilha Você começou? Começou a treinar com 22 anos 22 anos? 22 E antes disso você fazer o quê? Antes disso era Jornador de futebol Sério mesmo? Era mal, mano Ainda dava pra umas corridas, né? Era mal Era péssimo Com 22 anos começou a treinar? Pede pau Mas depois decidi Treinar Treinar Mas já tinha um shape, né? Já, já tinha um shape Magrela Franguinho Mas era definido? Definido, mano E começou a tomar essa parada com os anos? Com 24 Dois anos depois de Se a treinar Depois de lá não parou mais? Depois de lá Um break aqui e ali Mas não pode folgar muito, né? Se folgar ficou Eu vou fora de tomar Vou aguentar mais Nossa, bicho Vambora Vamos, campeão Vamos com esse eltoide aí Bora, bora, bora Vamos, campeão Bora, bora, bora Vamos Boa, boa, boa Vamos Vamos, Rudy Bora, Rudy Vamos, campeão Vamos, campeão Vamos, vamos Mais três Mais três Bora Mais duas Vamos Continua Não tem problema Você viu a importância de ter um treinador, Felice? Mesmo ele desse tamanho Queimado é aqui, ó Oito Olha a importância do treinador no treino Curtinho, curtinho Vem E eu nunca treinei com treinador desse jeito aqui não, velho Subiu Subiu Três Quatro Isso Não desce tudo Cinco Não alonga Não alonga Seis Isso Não alonga Sete Tipo treino de boxeador no mesmo, cara Quando o boxeador treina Vem Nove Vem Dez Não alonga Vem Onze Agora volta Vem Doze Vem Treze Vem Doze A última Vem Perfeito O Rude Você sente diferença quando você treina sozinho e com um treinador fono? Esse cara é o demônio Porra Com o peso de criança eu tô aqui sofrendo, mano Mas você sente o pump mais foda? Qualidade Qualidade de Especidade lá É assim que se ganha Só essa cara então, pai A galera quer ver como é que se mantém o shape natural Como é que tá o shape natural pra galera ver Mas tá muito enorme, pai Tá muito enorme Tá grande pra caralho Ele não cresce a bochecha, né, pai Ele só cresce Só cresce Ele não fica com o capê Só fica com isso aqui O trapézio grande Segredo pra ficar natural Pra manter o shape qualquer Dieta Controlar a comida Fechar a boca Fechar a boca Põe 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 fita cola Põe fita cola na boca Aguenta E treina pesado Treina pesado Por quê? Sempre Dá esquina Dá testosterona Pra manter massa muscular Essa de ficar bombado o ano todo Não dá Deixa os receptores descansar O sistema Descuperar Mas depois volta com tudo Depois Quando entra, mano Vai dizer que é sem fol Vai dizer que é sem fol Vai dizer que é o óleo de cozinhar, né Vamos treinar? Vamos, vamos Vamos gravar o brujo aí, ó Ô, Togu Olha o que eu vi com o cara, tá? Batei pé aí, olha aí Mas tem rolê hoje, bora Não, primeiro A senhora não matou o cara Olha o cara aí Perdeu Perdeu Sem vida Olha o sem vida aí Ah, como que é, velho? Pergunta pra ela Se ela deixa o... O rolê pro rolê? É, choque Vem inglês, né, velho? A mentalidade do Brasil Transformar pro inglês Você deixaria? Como é que é deixar? Do you let? Do you let? Do you let? Let, 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 let Do you let a rude boy Go out with me In the disco? Ah, essa também já tá... Essa também já tá dopada, velho Já tá dopada, né, duro? Já tá dopada Essa aqui vai... Essa aqui vai antes de eu, velho Ô, bateu... Do you let the pure cup? Bateu, bateu Do you let the pure cup? Ah... Meu, velho Ô, cuspiu tudo fora, mano Bateu, bateu, bateu Ô, bom demais Esse é o melhor, meu Melhor Olha como eu tô Não dá pra vovular Você nem sentiu, pai? Mas também tem treino, né, no movimento Só suor na perna, mas... Respeta os mais velhos, né? Respeta os mais velhos Aqui... Aqui a barra é outra, né? Você tá com quantos anos? Aqui a barra é da Tijuca, né? Tá com quantos anos, pai? Isso já... Você tem quantos anos? Ah, tô com 35 esse ano Você tá acabado Pai, esse cara é de 50 Ó, né? Ô, 50 é o vovô aqui, né? Você tem quantos anos, pai? 50 45 45? Você tem 10 anos a mais que você? 10 anos Você tá com a bomba estrada no corpo Já tamo a encomendar o caixão, já Mas você, pai, tá com o nome? 29 29? E o pré-treino bateu, pai? Não dá pra controlar mais a perna, meu Já era Caralho E só tomei uma dose, hein? Uma dose Já tomou duas Essas crianças, ó Essas crianças, já viu, né? Já viu, né? Pré-treino Uma cospe Esse aqui já... Esse tá dopado, olha aí Mano, olha o tamanho disso aqui, velho O que é isso, velho? Basta monstro O meu não é desse tamanho não, né? Não, não Não, não Basta o bicho Ah, nada, mano O que é isso? Mostra, hein? Tava em Peruíbe, né? Bora dar aquele giro Aquela coisinha na noite Aquela camisa que nós ganhou do Outnet Ventura Partiu Colei num pico chamado Altas Hora O mano saiu triste de lá Saiu chorando Tava ruim 5 minutos lá Depois colamos na esquina da onde? Santa Esquina Santa Esquina Ruim pra caralho Colamos aqui no... Canil Canil Conheci a rapaziada aqui Falou que tá ruim pra caralho Vocês tem loja de suplemento pra abrir? Loja, mano Power Fit Suplemento É, dos três sócios aí, que quer? Os três sócios, mano Esse não trampa, né, pai? Tá, cadê o cheiro? Esse aqui é o que vende Mas, ô Sem maldade, a galera não tem preconceito Tipo assim, o cara vai comprar suplemento Lógico que tem Você pode até ser certo Mas vai comprar dele Vai, não vai? Não Lógico que é, vai comprar dele Mas quem é formado? Caralho, pai E aí, quem é formado? Caralho A gente não aprendeu direito Não Faltou nas aulas, mano Era só boteco Era só boteco Brincadeiras à parte, rapaziada Não meça qualidade e informação pelo shape, mano É isso aí, mano A ideia é, ó Maluco barbudo E não meça também O cara formado também Filma a barriguinha Filma a barriguinha Mas você é formado o que? Engiaria, porra? Não, eu sou formado do casal físico Mas a barriguinha tá ligada Mas o exército funciona? Você é louco? Só na lojinha de suplemento Aí, rapaz, três sócios mesmo, hein? Três sócios Qual o corpo da loja aí? Power Fit Galera de Tayaén Dá uma força pra rapaziada Rapaziada do rolê Meu canal não é só treino A vida dos caras também não é só treinar e trabalhar Vamos curtir Vamos lá também no rolê Nós do Toguro É isso aí É nóis, partiu Caralho, é só casal mesmo nesse rolê, viadão Vamos lá ver Vamos ver, vamos ver Partiu Colocar no teu Insta, mano Colocar você no YouTube Posso falar? Posso falar? Fala aí, pai Fala aí, rapaz Tá gravando? Tá gravando Rapaziada, você sabe como é que é eu Numa cidade pequena aqui de Peruíbe Ver um parceiro tão fodido assim Que eu vejo no YouTube Você é louco, pai Malandro, eu pego pra almoçar ali na minha casa, malandro Eu boto o teu vídeo pra tirar uma onda Ficar assistindo o bagulho Tipo, tirar Ver você falando ali Ô Eu vendo você naqueles rolê que tu foi Tá ligado? Floripa, gringa Motiva ou não motiva o bagulho? Eu vejo Motiva Oxi, se motiva, parceiro E eu vendo você naqueles rolê que tu vai Que todo mundo fala Que todo mundo te tromba Que te conhece Pá Malandro Eu nunca imaginei que tu ia vir aqui pra cá um dia, irmão Tá com nós E a maior satisfação do universo Gente Se eu Se eu Tiver aparecendo nesse YouTube Tá com nós, velho Tá com nós aí O canal shape inexplicável Rapaziada Começamos do zero A humildade de lá é a mesma daqui, pai Nós não muda não Por dinheiro, like, porra nenhuma, velho É isso que eu gosto Ó, sabe por quê, pai? Olha isso aqui, ó Essa aqui é a mulher, pai Que nós temos que valorizar É, mas a Amélia, pai Tamo junto? Agora desliga aí Deixa eu falar com você É nóis, pai Tamo junto Parei pra comprar um monstro, né, energético Rapaziada, é o seguinte Acompanha o canal, ó Como é o que vai hoje aqui, mano? Nada, mano Hoje nada Nada, né, velho? Amanhã pode ser nada Peruíbe, tamo ruim aí, prefeito de Peruíbe Montar uns bagulho melhor, né, pai Como que é o nome do prefeito, aí? Luiz Maurício Luiz Maurício Chama o Toguro pra fazer um marketing aí Que o bagulho tá ruim, pai Os turistas vão pra onde aqui? Não tem o que fazer não à noite? Ah, turista tem bairro, né, mano? Na praia, mas... Só? Só Porra, mano Tamo aí, ó Tamo aí, ó Tamo aí na Z4 Tamo aí, tá ligando o mundo lá Rapaziada, reconhecendo nós, parando É nóis Mas já vou Itaiaí, estação, é bom? É, melhor que também Tô indo lá Tô indo pra lá agora Então é nóis, tamo junto, rapaziada Aí, ó Tamo junto, mano Voltou, rapaz? Chega aí, tô indo Vem cá, rapaz, lá Voltou, tá com nóis Tá com medo de eu deixar vocês, rapaz? Comprou um nojetozinho aqui, ó Tamo seduto, essa porra, velho? Estou seduto, pô Porra, velho Tá com a minha casa Tá com nóis Cheguei da balada Seis horas da manhã, brother Vai dormir não, rapaz? Ah, meu Dormi de que jeito? Eu dormi, cara Meu, o negócio bateu de uma maneira Que você consegue nem piscar os olhos, velho Ó, tá que horas da manhã? Seis horas da manhã Como não está? Tá bom pra trabalhar, né? Dormiu, cara Você dormiu um pouquinho? Dormi, eu dormi Ele não Não, os caras estão misturando com Aí tem cafeína nessa coca aí também Mas aí foi de mais tarde, ó É, toma cafeína da coca E o pré-treino que bateu Pré-treino, meu de Deus, não, meu Você é louco Tô finalizando o vídeo pra vocês Dei um girozinho aí Peruíbe e tal Acabou a bateria do meu Do meu relógio Tá me ditando como não está hoje Tomara que amanheça com Amanheça não, né? Que já já esteja calor Pra dar um pulinho aqui Postar aquela foto no Insta E fidelizar na ideia Linha reta sempre Postei um videozinho foda No meu Facebook Na minha página, hein, mano Fideliza no like lá Fideliza no compartilhamento Tamo junto, é nóis